Gente do céu, eu bloguei feio aqui no Broke Eu não consigo levantar, eu juro, ó Tô clicando e não levanto Menino, me ajuda Gente, eu já tentei de tudo Aqui, ó Oi, ô pandinhos Sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje estamos aqui No primeiro vlog da Nath No Broke Heaven Porque hoje nós vamos fazer uma coisa que vai ser muito legal E muito perigosa Que vai ser passar Uma noite inteira na escola Isso mesmo A gente vai invadir a escola No caso eu, a noite E vou passar uma noite lá E eu vou levar tudo para vocês nesse vlog Então, ó, vou mostrar para vocês Eu já separei aqui essa mochila Para a gente ir lá, né E quando ficar de noite, assim, quando começar a anoitecer A gente já vai para lá E tentar entrar escondido, sem ninguém ver Acho que essa hora, provavelmente Todos os professores e alunos já foram embora Então, vamos lá, né Já deixa o seu like aqui no vlog E se inscreva no canal Porque eu posso fazer mais partes, né Bom, eu vou pegar meu carro Porque eu preciso ir lá no mercado Comprar algumas coisinhas Tipo comida Porque a gente vai passar muito tempo lá Então eu preciso ter alimento Para passar essa noite toda lá E eu confesso que eu estou com muito medo Mas eu quero gravar tudo Socorro, não estou conseguindo entrar no meu próprio carro O que está acontecendo? Dois mil anos depois Gente, depois de mil anos Consegui o meu carrinho aqui Para a gente fazer compras Meu Deus do céu Mas vamos lá, né Para o mercado Que eu preciso fazer Eu preciso comprar bastante comida Eu vou comprar várias besteiras, claro Porque, né Já que vai ser uma noite especial Temos que ter comidinhas especiais também, né Enfim, vamos lá Eu não sei o que eu vou levar de tanto assim Eu acho que só bastante comida E talvez alguma coisa Para eu poder fazer à noite Que eu ainda não sei A gente vai ter que achar alguma coisa Para fazer durante a noite Meu Deus, tem uma menina aqui Ah, o sinal está demorando muito Eu vou passar no vermelho mesmo Gente, tem uma menina aqui Eu adotei uma menina Como assim? Vamos lá, deixa eu gravar aqui Então, cheguei aqui no mercado, né Então, vamos lá que eu vou filmar para vocês Aqui as minhas comprinhas Bom, eu vou comprar somente o necessário Mas o que é o necessário para mim? Sorvete É totalmente necessário Nossa, Doritos Eu queria pegar um carrinho Mas hoje as coisas estão meio bugadas aqui para mim Que eu não consigo pegar nada Pera, aqui, consegui Beleza Eu quero um sorvete Porque para comer de noite vai ser muito bom Porque está muito calor Doritos Claro, salgadinho Não pode faltar Pizza Claro, para eu comer de madrugada Chocolate Muito chocolate O que mais? Acho que energético também é bom para a gente aguentar de noite Um sanduíche E refri também Vou pegar aqui refri Nossa, fiz um rancho aqui, né gente? Tem uma maçã também para ser fitness Por que não ter uma noite na escola fitness? Vou pagar aqui E pronto Deixa eu pegar a sacola Boa! Estamos aqui com todas as comidinhas prontas Deixa eu sentar aqui Bom, eu acho que eu já tenho tudo separado Porque, como eu falei Eu já guardei a maioria das coisas na minha mochila Então, deixa eu ver o que tem mais para eu pegar aqui Que talvez seja importante para a gente levar ela para a escola Hum, aqui ó O saco de dormir E se eu pegar uma barraca para acampar na escola de madrugada? Vou pegar também Pera aí, deixa eu vir aqui em casa Bom, deixa... Nossa, eu nem tranquei a porta Meu Deus, eu sou tão desatenta Ok, o que mais? Hum, não Eu não quero fazer faxina na escola Será que eu pego pizza? Não, pizza eu já tenho, né? Ah, água Água é muito importante Que susto Eita, tem um ladrão na minha casa Como assim? Sai daqui, sai daqui Você vai ser banido Meu Deus, invadiram minha casa Isso que dá deixar a porta aberta, né? Mas, gente, eu acho que já está tudo pronto aqui, né? Eu acho que já peguei tudo que eu tenho de mais importante Vou pegar o meu celular também, né? Socorro Enfim, agora eu vou esperar anoitecer E quando estiver ficando bem de noitinha Eu volto com vocês pra gente ir lá pra escola E a gente passar a noite na escola Bom, pessoal Como vocês podem ver Já está anoitecendo O sol já está indo embora E, bom, nesse horário Todo mundo já deve ter saído da escola Então eu vou aproveitar pra ir lá E lembrando que isso é só aqui no Brookhaven Não pensem em fazer isso na vida real Senão vocês vão levar uma bela de uma advertência Aê, gente, vamos lá Nossa, já está ficando bem de noite E vai ser muito legal Eu acabei pegando também uma lanterna, né? Porque vai que tem algum lugar que não tem luz lá E peguei um violão pra gente cantar Vai ser um desastre Vai! Bom, eu não sei se eu deixo o carro aqui Então, na cara Eu acho que eu vou botar ele aqui, ó Pra ficar mais disfarçado, né? Senão vai parecer que tem uma pessoa Que foi ali pra escola Pra invadir Enfim Vamos lá Olha, gente Estou aqui na escola E, meu Deus Tá tudo clarinho aqui Então eu espero que não tenha ninguém Nenhum segurança Será que dá pra fechar a porta? Não dá, gente Mas tudo bem Olha só onde eu estou Nossa, olha Está tudo vazio As salas Não tem ninguém Está totalmente vazia E a escola é minha agora Uhul Bom, eu preciso saber O que eu vou fazer primeiro Bom, eu quero aproveitar a escola aqui Nossa, tinha lanche aqui Eu poderia ter... Nossa, gente Não precisava Eu nem ter comprado lanche Olha o tanto que tem aqui na cantina Mas eu vou deixar o da cantina ali E eu vou usar só o meu, né? Porque já que eu comprei Nossa, eu vou pintar Dá pra pintar? Aqui, eu já sei o que eu vou pintar Eu vou pintar um like, ó Vou fazer bem chique aqui, ó Like E vou escrever normalzinho também Like E vou fazer um coração Aqui e aqui Pronto, gente Terminei minha pintura Pena que não aparece Nossa, ok Gente, olha só aqui Eu fiz uma pintura Ela não está aparecendo Mas tudo bem Agora eu vou pular aqui nos puffs Uhul Pula, 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 pula Quando é dia normal Não deixa a gente pular nos puffs, né? Mas agora eu vou aproveitar e pular Porque é bem fofinho Uhul Pula, pula, pula Bom, gente, eu tenho que achar um lugar Pra eu colocar a minha barraca Eu não sei onde é que eu posso colocar Tem que ser um lugar bem legal Na diretoria Imagina Não, pera Eu estou pensando em colocar dentro de uma sala Será que eu boto? Então eu vou botar nessa aqui Porque ela não tem janela Fica mais difícil Das pessoas verem Será que eu vou conseguir colocar aqui? Consegui Nossa, ela é muito grande Pera Eu vou ter que colocar de algum jeito Que ela não fique muito no meio da sala Gente Pera Meu Deus Meu Deus Não, não vai dar certo ali Eu vou ter que colocar ela aqui, ó Mais ou menos Pronto Aqui coloquei minha barraca E vou colocar o meu negocinho aqui de dormir Gente Enfim Consegui aqui Essa é minha barraca na escola Que eu coloquei embaixo das escadas E esse vai ser aqui meu saco de dormir Eita Não quero dormir agora, não Gente Olha só que massa Tá vazio Não tem ninguém Gente Olha isso Eu vou jogar basquete Vamos lá Vamos lá Aqui Ah, não acertei Não, calma aí Que eu quero fazer um ponto Se eu fizer um ponto Uma cesta Todo mundo tem que compartilhar esse vídeo Esse vlog Oh, eu acho que foi, hein Ou será que não? Ai, quase Quase, quase Não, não, não Pera Aqui Nossa, gente Eu sou muito ruim Aqui Quase Aqui não De novo Pera Aqui eu vou conseguir Aê Eu acho que foi, hein Aê Consegui Todo mundo tem que compartilhar E agora O que eu posso fazer? Já sei Eu vou vir aqui na minha barraca Pera Eu vou cantar uma música pra vocês Era uma vez Uma batatinha Ela era muito linda Ela era uma batatinha Ela tinha amigos Porque ela era uma batata Depois que ela morreu Ela virou uma batata assada Era uma batata Agora é um purêzão Pronto, cheia de cantoria Eu acho que eu vou até tirar uma selfie Aqui, ó Hashtag Invadindo a escola Passando a noite na escola Aê, ok Bom, ainda é onze e meia da noite Nossa, eu tenho muita coisa pra fazer aqui Bom, gente Eu acho Que eu vou pegar um livro aqui Que eu também tenho na minha mochila Cadê o meu livro? Aqui o meu livro Eu vou pegar o meu livro e vou ler um pouco dele Pra passar o tempo E daqui a pouco eu volto com vocês pra gente comer alguma coisa Enfim, eu vou sentar aqui e vou ler ele Daqui a pouco eu volto com vocês Aqui no vlog Gente, é uma da manhã E agora eu tô fazendo um pouco mais de silêncio, né Porque vai que algum vizinho aqui da escola Que mora aqui perto me escuta eu gritando E vem aqui chamar a polícia Não sei, né Agora, eu acho que eu vou comer alguma coisa Deixa eu pegar aqui Deixa eu guardar esse saco Deixa eu pegar aqui Eu acho que eu vou comer de janta Eu não sei Acho que eu vou comer um pedaço de pizza só E um refri Não, acho que eu só vou comer a pizza mesmo Porque eu não tô com muita fome Aqui Eu vou subir lá em cima até pra comer No refeitório Nossa, minha barraca tá atravessando a escada Ok, vou sentar aqui e comer Gente, eu tô amando ficar aqui passando a noite na escola Já é duas da manhã Nossa, ainda bem que eu vou aguentar a noite inteira Porque eu tomei um energético E eu vou tomar mais um Cadê ele? Pra eu ficar bem acordado Porque não adianta vir aqui pra dormir, né Gente, eu tenho que vir aqui pra me divertir Ok, tomei aqui mais um pouco do meu energético E agora O que que eu posso fazer, gente? O ruim que não tem muito o que fazer Invadir os armários? Não dá pra invadir os armários Tem o auditório Bom, gente Eu vou aqui Eu vou beber uma água também E vou usar um pouco mais do meu celular Eu tô pensando em fazer uns TikTok Aqui nessa escola De madrugada, né Eu posto e boto assim Invasão na escola de madrugada É, eu vou gravar E ele vai ser postado no meu TikTok Arroba Natasha Pando Oficial Então depois desse vídeo Eu quero ver todo mundo indo lá curtir, hein Ai, meu Deus Meu Deus Já tá na hora de acordar Meu Deus Vai ser 5 da manhã, gente Eu acabei dormindo um pouco Depois que eu gravei o TikTok Porque eu fiquei muito cansada Mas tá na hora de a gente destruir tudo isso aqui Tirar tudo Porque, né Tem que sair daqui Porque já tá amanhecendo Bom Eu vou pegar aqui Será que eu consigo tirar? Não sei Eu não sei tirar, meu Deus Calma Bom Se eu colocar ela em casa Acho que ela já vai sair automaticamente Então É bom eu já indo embora Ai, foi muito legal Passar a noite na escola E bom Tá Já tá amanhecendo o meu carro Cadê meu carro? Aqui Eu vou pegar ele E Boa, boa, boa Gente Vamos pra casa Meu Deus Eu vou chegar em casa E vou dormir de novo Porque, meu Deus Foi muito cansativo Dormir naquela barraca na escola Mas eu confesso Que foi muito, muito, muito legal E, meu Deus Tem uma pessoa aqui Pera Quem é que tá aqui? É a Keké Oi, Keké Meu Deus A minha amiga Keké Gente Vocês conhecem a Keké Dá oi pro vlog, Keké Oi Gente Meu Deus Eu vou chamar aquela pra entrar Vamos lá, pessoal Pronto Amanheceu E nós Façamos a noite Na escola Gente Foi muito legal Foi muito emocionante E lembrando Não façam isso De verdade Tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado Aqui do vlog Um enorme beijo Pra Keké Que entrou aqui comigo E, gente Se vocês quiserem que eu passe Mais noites Em outros lugares Aqui do Broke Heaven Comentem aí Que eu posso trazer Mais dessa série É isso Um beijo Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau Gente do céu Eu vloguei feio aqui no Broke Eu não consigo levantar Eu juro Tô clicando Não levanto Menino Me ajuda Gente Eu já tentei de tudo Aqui, ó Que que é isso? Meu Deus Que coisa mais horrorosa Gente Eu danço Eu faço tudo Mas eu não levanto Eu tô parecendo uma barata morta Ai Eu tô parecendo uma lagartixa Alguém me tira daqui Eu juro Eu já dei até reset Não adiantou Fico aqui no chão Morta Parecendo um sei lá o que Gente Tô triste Tô triste Eu só queria gravar um vídeo Mas isso aconteceu, né? Erros de gravação Ei Você sabia que eu tenho uma loja de roupas do canal? É isso mesmo Lá você encontra as roupas mais fantásticas do mundo Inclusive O ET doido A minha roupa favorita É o moletom Panda no gramado Então vem garantir a sua Você pode encontrar a loja Aqui embaixo dos vídeos Ou no link Que vai tá aí na descrição Então peça aos seus pais E venham garantir as roupas mais fantásticas do mundo Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti